Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me deixa aí nos comentários como que você tá e me conta também que horas que você tá assistindo esse vídeo, quero saber que horas que chegou aí pra você esse vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos tratar aí do pescoço, gente, esquecemos né de cuidar do pescoço, a gente cuida das outras áreas, cabelo, da pele do rosto e às vezes o pescoço e o colo vai ficando pra trás por esquecimento ou às vezes muita gente na inocência também acha que não precisa cuidar dessa área, mas sim gente, nós precisamos cuidar dessa área sim. E é super simples essa receitinha, dois ingredientes, não é segredo pra ninguém que a maçã ela é riquíssima em benefícios e ela também tem benefícios para a pele e hoje nós vamos usá-lo a nosso favor. Gente, eu não vou falar aqui de todos os benefícios né, porque eu acho que fica um vídeo muito longo se eu for falar, até copiei aqui sabe, pra não esquecer nada, fiz minhas anotações, mas me dei conta agora que é muito grande, então é melhor eu deixar na descrição e se eu não deixar vocês me cobrem caso alguém se interesse tá, em saber um pouquinho. Como eu já expliquei em outros vídeos, eu acabo me empolgando na hora de liberar o vídeo pra vocês e acabo esquecendo, mas é isso, é riquíssimo em benefícios e vamos usar hoje ao nosso favor. Vamos usar aqui também a solução fisiológica, a solução fisiológica ela é altamente hidratante, traz muitos benefícios para a nossa pele, então que tal hoje usar isso aqui ao nosso favor. E é simples, bora lá que eu vou te mostrar o tanto que é fácil. Primeira coisa a fazer, cortar um pedaço da maçã. Não precisa ser um pedaço grande gente, só aquele pedaço em que você vai aplicar na tua pele, tá bom? Então, no caso, só esse aqui já dá pra aplicar no pescoço e é esse aqui que nós vamos usar. Acho que eu vou precisar, é melhor ralar aqui, né? Nós vamos ralar. Precisar de um ralozinho e aí a gente vai, ó, ralar aqui. Enquanto eu tô ralando, eu quero pedir um favorzão pra vocês, gente. É muito importante, é muito importante, por isso que eu quero pedir pra você deixar um joinha nesse vídeo. Fazendo isso, você vai nos ajudar muito. Por quê? O YouTube, ele vai recomendar esse vídeo pra outras pessoas, né? Então, ele vai nos ajudar. Peço muito, muito esse favor pra vocês. Deixa um joinha. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos, ó, vídeos como esses aqui, que a gente faz e compartilha com vocês sempre. Todos os dias nós temos aqui uma receitinha diferente. Pronto, gente. Eu ia usar aqui, ia colocar aqui dentro, mas eu vou colocar não, que eu acho que aqui dá pra vocês entender melhor a receita, né? Pra ver melhor. Agora, eu vou cobrir isso aqui com solução fisiológica. Deixa eu espalhar mais um pouquinho, porque eu preciso cobrir isso aqui com a solução fisiológica. Vamos cobrir, cobrir. E vamos dar aquela amassadinha com a colher, que é pra poder a gente tirar todo o suco aqui da maçã. Tá vendo? E é esse aqui. O que que nós vamos fazer? Deixar aqui repousando, agindo por alguns minutos. Quanto? 20 minutinhos, a meia hora. Se tiver tempo de esperar mais, deixa mais, tá? Depois de 20 minutinhos, você vai retirar esse aqui. Aí, você vai pegar um pincel, um algodão e vai passar no seu pescoço. Passa aí na área do teu pescoço e deixa aí por aproximadamente 10, 15 minutinhos. Só depois você vai lavar. Isso aqui é simples e fácil. Pode ser feito todos os dias antes de você dormir. É muito rápido, como vocês estão vendo. Pode liquidificar junto ao soro fisiológico, a maçã, fazer o suquinho, coar e aplicar, não tem problema. É rápido e prático dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, não tem segredo. Quando vocês fizeram o suco, né, nem precisa esperar ficar agindo, não. Já faz e já pode aplicar. Aqui eu quero extrair benefícios da maçã para o soro, misturar tudo, entendeu? Por isso que eu quero esperar, que eu espero um pouquinho antes de aplicar. E é isso, gente. Gostou? Deixa um joinha nesse vídeo, inscreva-se aqui embaixo no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos assim, ó, como esse, todos os dias. E a gente prepara com muito carinho pra vocês. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e, ó, tchau, tchau!